Sim, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Sou eu que agradeço. Senhor presidente Ferraço, senhor presidente, senador Benedito Lira, da Comissão de Agricultura, senhores senadores, senhora senadora, senhores representantes do setor produtivo, senhoras e senhores. É um grande prazer atender, em nome do senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, o convite para participar dessa sessão conjunta da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Agricultura para tratar de um assunto de tamanha atualidade para os interesses do setor produtivo brasileiro. Eu vou me permitir, se o senhor presidente assim aquecer, a fazer uma breve exposição, na qual faria um breve histórico do contencioso, uma apresentação dos desdobramentos mais recentes a partir da aprovação da Lei Agrícola Norte-Americana e, em seguida, discorrer sobre os últimos desdobramentos nas tratativas com o governo norte-americano. Vou tratar de ser o mais breve possível. Como todos os senhores sabem, o caso é antigo, iniciou em 2002 e ainda não produziu todos os frutos e todos os resultados buscados desde o início pelo governo brasileiro. O governo brasileiro solicitou, em 2002, ao órgão de solução de controvérsia da OMC a instituição de um painel para examinar os programas norte-americanos de apoio domésticos e de subsídios à exportação do algodão. O governo norte-americano recorreu, à época, às decisões do painel. Em março de 2005, o órgão de solução de controvérsias adotou as recomendações do painel modificadas pelo órgão de apelação e acolheu a maior parte dos pleitos brasileiros. A decisão determinou que fossem modificados ou eliminados os seguintes programas norte-americanos. O programa Marketing Long, que é um programa subsidiado de crédito de preço mínimo. O programa Step 2, o programa Marketing Loss Assistance. O programa Counter-Cyclical Payments, cujos desembolsos causavam grave prejuízo ao Brasil em razão da redução significativa que provocavam nos preços internacionais do algodão. O órgão de solução de controvérsia da OMC entendeu também que esses programas diretamente vinculados ao nível de preços isolavam o produtor norte-americano dos sinais do mercado e levavam à produção artificial de excedentes. A decisão do órgão também determinou que os programas de garantia de crédito à exportação, conhecidos como GSM 102, 103 e SGPC, por embutir em subsídios sobreibidos, nos termos do acordo sobre subsídios e medidas compensatórias, e nos termos também do acordo sobre a agricultura, deveriam ser modificados ou eliminados. Como resultado disso, os Estados Unidos tinham, então, até julho de 2005, até julho de 2005, para dar cumprimento às decisões, adequando os seus programas de apoio ao algodão. Alguns desses programas, como o STEP 2, o GSM 3 e o SGP, foram progressivamente eliminados. Mas os programas mais distorsivos, como o GSM 102, de garantia de crédito à exportação, e o Marketing Loan, de programas subsidiados de preços mínimos, foram mantidos sem maiores modificações. Apesar da decisão da OMC, entre 2005 e 2009, os níveis de subsídios dos Estados Unidos mantiveram-se elevados. Na verdade, em 2009, a média para os últimos anos até então foi da aplicação de subsídios que equivaliam a uma taxa média de 53% do valor bruto da produção de algodão dos Estados Unidos. Eles totalizavam, naquela época, 2,4 bilhões de dólares, o que correspondia, como disse, a 53% da produção dos Estados Unidos. Nessas condições, o Brasil entendeu, então, que as medidas adotadas pelos Estados Unidos não eram suficientes para dar cumprimento às recomendações do órgão de solução de controvérsia no contencioso. Razão pela qual o governo brasileiro solicitou a autorização para adotar contramedidas, tanto em relação aos subsídios proibidos quanto aos subsídios acionáveis. Subsídios proibidos são aqueles que o Código de Subsídios e o Código de Agricultura da OMC tratam como subsídios proibidos e que, portanto, não podem ser mantidos, que têm que ser removidos. E os subsídios acionáveis são aqueles subsídios que podem ser mantidos, mas que, por causar um dano, um efeito adverso e um prejuízo sério a outros países e ao mercado internacional, devem ser modificados ou removidos. Em junho de 2008, o órgão de solução de controvérsia determinou que os Estados Unidos não tinham cumprido as recomendações anteriormente aprovadas. O órgão concluiu que as modificações realizadas no programa GSM 102 não tinham eliminado o subsídio à exportação. O órgão de solução de controvérsia entendeu também que os programas de apoio doméstico continuavam a causar efeitos adversos ao comércio internacional. O Brasil foi, por isso, autorizado, em novembro de 2009, a adotar contramedidas em um montante composto de duas partes. Uma primeira parte que é um valor fixo no montante de 147,3 milhões de dólares por ano, relativo a subsídios acionáveis. E um montante variável para os subsídios proibidos a ser calculado a cada ano, atualizado com base em dados relativos às exportações norte-americanas de vários produtos beneficiados pelo programa de crédito à exportação. O laudo arbitral que fixou os montantes reconheceu ainda o direito do governo brasileiro de proceder à chamada retaliação cruzada. Retaliação cruzada é um tipo de retaliação que permite que o governo retaliante possa fazer não apenas em bens, mas também em serviços, em propriedade intelectual, a retaliação de contramedidas para compensar subsídios proibidos no âmbito do OMC. Essa retaliação cruzada é autorizada caso se alcance um valor de retaliação que ultrapasse um determinado gatilho calculado de acordo com uma fórmula estabelecida pelos hábitos. Utilizando o ano base de 2008, que era o período de informações mais recentes à época da divulgação do laudo arbitral, O gatilho que permite a retaliação cruzada foi calculado em 561 milhões. Assim, o Brasil foi habilitado e está habilitado e continua habilitado a retaliar os Estados Unidos por um total de 829 milhões de dólares por ano, dos quais 561 milhões exclusivamente na área de bens e os retantes 268 milhões nas áreas de bens, propriedade intelectual ou serviços. Em 2010, diante da iminência da aplicação pelo Brasil das medidas de retaliação autorizadas pela OMC, O governo dos Estados Unidos propôs a adoção do entendimento provisório entre os dois países. Por força desse arranjo, desse entendimento provisório, formalizado mediante a assinatura de um memorando de entendimento e de um acordo quadro, Foram dois os instrumentos assinados pelo Brasil e Estados Unidos em 2010, o memorando de entendimento e um acordo quadro, E nos termos desse memorando de entendimento e desse acordo quadro, o Brasil concordou em suspender a aplicação das medidas de retaliação, Em contrapartida de compromissos específicos assumidos pelo governo americano, Até a publicação de uma nova lei agrícola, de uma nova Farm Bill, como é chamada, Então prevista essa publicação para o ano de 2012, mas que, na verdade, só aconteceu no começo desse ano. O memorando de entendimento prevê uma compensação financeira, como foi dito, No total de US$ 147,3 milhões ao ano, a serem pagos em parcelas mensais de US$ 12,275 milhões por mês para o Fundo do Algodão, Até a aprovação da nova legislação agrícola dos Estados Unidos. Este fundo está sob a gestão do Instituto Brasileiro do Algodão e é destinado à capacitação e assistência técnica do cotonicultor brasileiro. E a cooperação internacional do Brasil também é no mesmo setor. Hoje, a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, dispõe de recursos do Fundo IBA Para desenvolver programas de cooperação internacional com países africanos Na área de desenvolvimento de produção e controle de pragas em países africanos. Até setembro de 2013, o Instituto Brasileiro do Algodão já havia recebido, nesse fundo, o equivalente a US$ 505,5 milhões, e 10% deste valor está destinado a programas de cooperação internacional. O Acordo Quadro, por sua vez, o segundo instrumento, estabeleceu um mecanismo de consultas trimestrais. Desde então, se realizam trimestralmente consultas entre o governo norte-americano e o governo brasileiro para a busca de uma solução acordada e mutuamente satisfatória para o contencioso. O Acordo Quadro estabeleceu também para o governo dos Estados Unidos a obrigação de fixar um limite anual para os seus programas de subsídios domésticos. Determinou também modificações do programa GSM 102, envolvendo parâmetros objetivos para o aumento dos prêmios cobrados pelo governo e a limitação a 16 meses do prazo médio de repagamento dos créditos da exportação garantidos pelo GSM. Inicialmente, esse prazo era de 36 meses e o Acordo Quadro firmado em 2010 reduziu para 16. Adicionalmente, e isso é bastante importante, os Estados Unidos, em 2010, firmaram por meio de cartas compromissos adicionais em matéria sanitária, que visavam facilitar o acesso de produtos carnes brasileiros ao mercado norte-americano. Os compromissos específicos foram de acelerar o reconhecimento do Estado de Santa Catarina como área livre de afetosa sem vacinação para autorizar a importação de carne suína produzida naquele Estado e de acelerar o processo de reconhecimento de 18 Estados brasileiros como áreas livres de afetosa com vacinação para autorizar a importação de carne bovina in natura para os Estados Unidos. Ao amparo do Memorando de Entendimento e do Acordo Quadro, foram realizadas 12 reuniões bilaterais de consultas até hoje. Apesar dos esforços desenvolvidos pelo Brasil, no entanto, não foi possível chegar, ao longo de todos esses esforços e de todas essas reuniões, a uma solução satisfatória e definitiva para o contencioso. Em setembro de 2013, como já foi dito e repetido, os Estados Unidos descontinuaram unilateralmente o pagamento mensal que faziam o Fundo do Algodão. Sob a alegação de que o sequestro orçamentário, que então vigia no orçamento norte-americano, determinar acortes horizontais que impediam a CCC, a Commodity Credit Corporation, de fazer esses pagamentos. Em função disso, a CAMEX reagiu de imediato e determinou o reinício dos trabalhos técnicos com vista à possível retomada do processo de retaliação, suspenso em 2010 por força daqueles entendimentos firmados. Foi então reativado, por decisão da CAMEX, o Grupo Interministerial de Trabalho encarregado de preparar propostas de retaliação em bens, em serviços e propriedade intelectual. Foi também reaberta a consulta pública para identificação das contramedidas na área de propriedade intelectual. O contencioso entrou, no entanto, numa nova etapa, poucas semanas depois, com a aprovação da nova legislação agrícola norte-americana, da nova Farm Bill, em fevereiro de 2014. A aprovação da nova Farm Bill teve algumas consequências automáticas no âmbito do memorando de entendimento e também no âmbito do acordo quadro. A primeira consequência automática, em primeiro lugar, a aprovação da nova Farm Bill, deu causa à expiração do memorando de entendimento. O memorando de entendimento prevê que, com a edição de uma nova lei, ele expiraria. Esse memorando, como eu disse, criou o fundo, IBA, o fundo do algodão. E esse fundo, então, com a edição da nova lei, deixa de existir. Com isso, os Estados Unidos, que já haviam suspenso em setembro o pagamento do fundo, ficaram desobrigados a fazer novos pagamentos. Outra consequência que o acordo quadro tem é que o acordo quadro também perdeu vigência 60 dias após a promulgação da nova lei. Então, não é apenas o memorando de entendimento que criou o fundo, que deixou de existir. O acordo quadro, que previu uma série de negociações para se chegar ao entendimento definitivo e consultas trimestrais, também esperou 60 dias depois da promulgação da lei. Outra consequência que nos temos do acordo quadro, as duas partes tinham que, uma vez promulgada uma nova lei, entrar imediatamente em um novo, um definitivo, num final, num último exercício de consultas, para definir se uma solução acordada pode ser alcançada à luz da edição da nova lei. Então, o que nós estamos seguindo, na verdade, é um roteiro de ações que estavam previstas naqueles acordos que o Brasil firmou em 2010. Nós estamos, nesse momento, exatamente, num processo de consultas para decidir, juntamente com o governo norte-americano, se é possível, em função da edição da nova lei, chegar a uma solução acordada e se essa solução pode ser alcançada. Aí, evidentemente, quando há consultas entre dois governos, posições convergentes e posições divergentes. O governo norte-americano sustenta que a nova Farm Bill atendeu às determinações do órgão de solução de controvérsias e às reivindicações do Brasil no âmbito contencioso. A reação do Brasil é exatamente ao contrário. Do lado brasileiro, nós sustentamos que as modificações introduzidas pela nova legislação americana não cumprem as decisões do órgão de solução de controvérsias. Quais são as características da nova lei e o que nos leva a chegar a essas conclusões? A nova lei norte-americana criou modificações nos programas de apoio interno e também introduziu algumas modificações no programa de garantia a crédito de exportações. Os senhores sabem todos que as principais modificações em termos de programas internos foi a criação do programa STAX, que é um programa de seguro de receita que pode ser contratado pelos produtores de algodão e de outros produtos também, e que prevê um elevado percentual de subsídio governamental ao prêmio que é pago pelo produtor. Há outras modificações que correspondem ao programa Marketing Loom, que é o programa de preços mínimos. Embora tenha sido considerado incompatível com as regras da MC, esse programa foi mantido na nova lei, é um programa subsidiado de preços mínimos e seus desembolsos estão vinculados à queda dos preços internacionais a um valor abaixo de um determinado gatilho. Foram também introduzidos pagamentos transitórios para os anos de 2004 e 2005, que serão realizados até a efetiva implementação do programa STAX, que é de seguros de renda, e que não poderão ser pagos de forma acumulatória. As modificações incluídas na Farm Bill não contemplam as sugestões feitas ao longo do período de consultas pelo governo brasileiro, e que foram sintetizadas em cartas, em sucessivas cartas enviadas pelo governo brasileiro, não só ao governo norte-americano, mas também a membros do Congresso norte-americano. As análises feitas com base em um modelo econométrico indicam que, nos patamares de preços atuais, a nova legislação terá impacto distorsivo ainda maior que os programas da Farm Bill anterior, que era de 2008, e que esses impactos oscilam, ou oscilariam, entre 2,8% a 3,3%, numa estimativa conservadora. Impacto em termos de redução de preços internacionais do algodão. A distorção poderia ser ainda maior, em torno de 6% a 7%, se o modelo for ajustado para contemplar efeito conjunto de programas. No caso de preços do algodão, volte a patamares da época do contencioso, as distorções poderiam oscilar entre 9% a 13%. O setor privado tem cálculos que o senhor Pinesso acaba de se referir, senhor presidente, que dizem respeito a possíveis impactos em termos de redução do PID no Brasil, impactos sobre níveis de emprego no Brasil e nível de arrecadação. Procuro apressar, e lhe peço, senhor presidente, três minutos para poder concluir. No âmbito de garantias de créditos à exportação do programa GSM-102, a nova Farm Bill reduziu o prazo máximo dos créditos garantidos de 36 para 24 meses, em termos do prazo de concessão de créditos garantidos pelo sistema. E, a rigor, esse novo prazo máximo já havia sido observado pelo Departamento da Agricultura e continua muito mais longo do que as condições normalmente existentes no mercado, que são de seis meses. Adicionalmente, o cálculo dos prêmios passará a levar em consideração alguns elementos adicionais de cálculo. E retirou-se da legislação um dispositivo que impedia que os níveis de prêmios cobrados ficassem abaixo do necessário para cobrir os custos operacionais do programa. Em um dispositivo, e isso é bastante importante, ligado ao contencioso com o Brasil, a nova Farm Bill permite alguma flexibilização para a utilização dos recursos do fundo do algodão. Além das atividades autorizadas pela Sessão 4 do Memorando de Entendimento, como controle de pragas, curso de capacitação, aquisição de bens de capital e outras, a nova lei possibilita que também sejam autorizadas atividades de pesquisa, desde que essas pesquisas sejam feitas com instituições norte-americanas e haja uma solução negociada no âmbito do contencioso. Em linhas gerais, as mudanças apresentadas dão maior latitude ao governo dos Estados Unidos para negociar com o Brasil os parâmetros do programa GSM 102, de crédito de exportação. E o Brasil apresentou sugestões específicas de que o prazo máximo para as garantias seja de 12 meses com alguma flexibilidade na definição dos prêmios, ou que o prazo máximo seja de 16 meses, mas com regras bastante rígidas na definição dos prêmios. O contorno final de algum acordo também dependerá da necessidade de que os Estados Unidos realizem o pagamento de R$ 60 milhões adicionais ao fundo, que são os correspondentes ao que não foi pago entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. Qual é, então, senhor presidente e senhores presidentes, a situação atual? Diante desse quadro, em reunião realizada no dia 19 de fevereiro, a CAMEX decidiu autorizar a solicitação de novo o painel de implementação na OMC para determinar se a nova Farm Bill atende às recomendações do órgão de solução de controvérsias no caso de algodão. O painel deverá fazer uma avaliação neutra sobre as modificações introduzidas nos programas de apoio ao algodão pela nova legislação, à luz das regras da OMC. Paralelamente, o governo brasileiro deu início a um processo de consulta com os Estados Unidos. Nisso estamos em um esforço adicional de encontrar uma solução negociada que atenda aos interesses brasileiros. As discussões técnicas entre os dois países estão em curso nesse momento, de modo a avaliar as possibilidades do entendimento, tanto no que respeita à parte doméstica dos subsídios quanto no que se refere ao programa GSM de crédito de exportação. Ficou evidente nas discussões em curso que os Estados Unidos têm pouca margem para alterar os parâmetros da Farm Bill recentemente aprovada no que respeita aos programas de apoio doméstico. Um eventual entendimento sobre esse aspecto do contencioso dependeria, portanto, de identificação de outras formas de compensação que teriam que ser analisadas. As discussões sobre o GSM e o Programa de Créditos da Exportação parecem, no entanto, mais promissoras, em razão das mudanças já realizadas e de maior flexibilidade que a Administração norte-americana tem para efetuar ajustes e promover uma redução maior de prazos e elevação das taxas do prêmio. Um acordo, como eu disse, estará condicionado ao equacionamento do problema dos pagamentos atrasados. Quais são, então, os próximos passos? Os representantes do Brasil e dos Estados Unidos continuarão a manter nas próximas semanas contatos frequentes a fim de tentar encontrar uma solução negociada. Está prevista uma nova reunião bilateral na segunda quinzena de maio. Essas reuniões, embora as presenciais sejam de 15 em 15, de 20 em 20 dias, na verdade, é uma intensidade de videoconferência que se realiza muita frequência. Nós estamos numa a realizar-se hoje, durante a manhã e a tarde. Caso não seja possível chegar ao entendimento até junho, o Brasil deverá formalizar o pedido de abertura de um novo painel de implementação, já autorizado pela CAMEX. Nesse sentido, os trabalhos preparatórios já estão avançados e nós já temos no Itamaraty, inclusive, o próprio pedido já formulado de instalação do painel de implementação. Haverá uma reunião, a próxima reunião que poderá, no órgão de solução de controvérsia, considerar esse pedido será em junho e, se não chegarmos até início de junho, até metade do mês, a uma solução satisfatória, o painel de implementação será formalizado o seu pedido.